Você tem os fones sem fio Redmi AirDots e está com problema de carregamento ou de pareamento? Bom, o canal Nano Beats está aqui para te ajudar. Eu sou o Felipe Junqueira, especialista em tecnologia e também jornalista e vou te ensinar a resolver alguns dos principais problemas com os seus Redmi AirDots. Segue vendo o vídeo aí, já dê o seu like, assina o canal para ver os próximos vídeos e fica ligado que as dicas são bem simples. Obviamente você já está com o seu Redmi AirDots aberto e ele não está carregando. Você põe ele aqui no estojinho e não acontece nada. Não está aparecendo aqui a luzinha vermelha que deveria aparecer. É porque simplesmente ele está aqui com esta película protetora azul que é para não ficar se descarregando, não ficar perdendo carga, não precisa ficar em contato enquanto você não começa a usar. Então é só tirar essa película aqui, vamos ver. Talvez ele esteja totalmente descarregado, mas era para ter reagido. Vamos tirar o outro lado também. Aqui, apareceu. Surgiu a luzinha vermelha. É isso que tem que acontecer. Então vamos tirar o outro lado. Aí você coloca ele aqui e a luzinha vermelha vai acender, não instantaneamente, mas ela acende. Pronto, acendeu. As duas luzinhas acesas, significa que o meu Redmi AirDots está funcionando e está carregando. Vamos então ver se ele já sincroniza com o meu smartphone. Para ele encontrar, você tem que fazer, vamos tirar da caixa, do estojinho. Agora sim, está piscando aqui e apareceu o Redmi AirDots. O R aqui é porque é o lado direito. Provavelmente se eu conectar, os dois vão estar funcionando direitinho. Então vamos aqui ligar, certo? Colocar uma musiquinha. E aí eu vejo que está com 100% da bateria. E aí a gente vai ver se está funcionando os dois lados. Se não estiver funcionando os dois lados, é só você dar um tapzinho no lado esquerdo e ele vai funcionar. Aí se não funcionar, eu já explico como é que você faz para resetar o seu Redmi AirDots, que resolve quase que todos os tipos de problemas que você pode ter com o seu fone de ouvido. Vamos colocar aqui a música. Eu acho que esse aqui é assim, assim. Estão funcionando os dois lados perfeitamente. Os dois estão sincronizados. Então vamos lá. Se você tiver com problema, só um deles estiver tocando ou não estiver carregando direito. Bom, carregando direito eu já ensinei, né? Tirando a película azul aqui de trás. Mas o seu fone não está funcionando ou está tocando um lado atrasado, um lado... Não está realmente pareado os dois lados. O que você faz? Vem aqui, vai lá nas opções de Bluetooth do seu aparelho que ele está sincronizado. Vem aqui nessa engrenagenzinha e coloca Desparear. Primeiro você faz isso, ok? Dispariu. Aí você vai fazer o tapzinho e segurar os dois ao mesmo tempo até ele piscar uma luzinha vermelha. Uma luzinha colorida. Olha... Já foi uma luz branca, foi a luz branca, ó. Daqui a pouco... Pronto. Aí pode soltar. Beleza? Aí você vai fazer esse mesmo procedimento de novo até, de novo, a luzinha colorida. Então... Os dois... Branca... Piscou branca, piscou branca e... E... Foi! Colorida. Pronto. Aí você vai colocar ele de volta no estojinho. Coloca ele de volta no estojinho. Ele vai carregar. Aqui provavelmente... Ó... Tá tudo ok. Os dois acenderam a luzinha. Estão carregando. Deixa aqui um tempinho. Só uns cerca de 10 segundos. Não precisa nem deixar 10 segundos, tá? Ele tá com a luzinha vermelha aqui. Se quiser, você pode deixar os 10 segundos pra garantir, como eu tô fazendo. Mas aí beleza. Deu os 10 segundos. Você tira eles... Da caixinha, ó. Ele vai ficar piscando o... Lado direito vai ficar piscando, porque ele está preparado pra ser pareado. Aí você vem aqui... No seu smartphone, tá lá. Redmi AirDots. Só o lado direito. Se tiver aparecendo o lado esquerdo, você faz o procedimento de novo. Até aparecer apenas o lado direito. Você vai fazer... Vai sincronizar. Pronto. Tá sincronizado. Aí você coloca no seu ouvido e vai funcionar. Se por acaso o lado esquerdo continuar não tocando, você dá o tapzinho. Aí ele vai ter que funcionar. Se não funcionar, você pode tentar o procedimento de novo e só depois fazer o pareamento e o carregamento. Sem esquecer de ver se a peliculazinha azul não está aqui na parte de trás. Porque se ela estiver aqui na parte de trás, ele não vai recarregar. Se ele estiver descarregado, não vai funcionar, obviamente. Se tem algum outro problema com o seu Redmi AirDots que eu não respondi aqui neste vídeo, deixa um comentário aqui que eu vou tentar te ajudar, com certeza. Não esquece de dar o like neste vídeo, assinar o canal no YouTube para me ajudar a chegar mais gente. E se você ainda não tem o Redmi AirDots, você pode comprar no link na descrição ou ir lá na Santa Ifigênia, comprar com o Leo lá na Mi Tech ou na Xiaomi Brasil, que ele vai fazer um preço bem especial para você. O endereço também está na descrição. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.